Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui num leilão de carros aqui de New Jersey Mostrar aqui o preço de alguns carros pra vocês Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí Lembra de ativar o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos E o like gente, é muito importante o like E comenta E comenta embaixo o que você tá achando do preço dos carros Todo mundo comentar ou o Nero vai dar coraçãozinho aí É Então vamos... A gente já tá... Não, aqui tem muito carro, velho A gente tá andando num corredor aqui infinito de carros, ó A gente já veio de lá Então vamos começar aqui com o BRZ, gente Olha que top esse carro, velho Mostrar aqui a frente Tem o preço dos bagulho? Não tem, mas eu posso falar mais ou menos O que um carro desse vai ser vendido aqui, entendeu? Quanto mais ou menos que eu tava nesse? O carro desse hoje aqui é 5,5, 6, quanto você compra aqui no leilão? Esse aqui é o Rodrigão, gente Você já deve conhecer ele Como é que vocês estão? Vamos? É Se você ver vídeos dos Estados Unidos e não conhece o Rodrigo ainda, velho Tipo, não sei o que você tá fazendo No amor de Deus Sem ela ir dar dedada no nós Não dá sentido O canal do Rodrigo vai estar na descrição aí, gente Mas vamos mostrar esse BRZ aqui, gente Olha que filé, velho Vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês Olha que show de bola, velho Aqui não vai dar pra ver direito na câmera Vamos acender a luz aqui Manualzão, eles deixam a chave aqui do carro Olha o motor do bagulho, velho Sensacional, velho O preço de venda de um carro desse numa loja Por causa de 18, 19 mil Aqui vai dar uns 14, 15, por aí A margem de lucro desse carro não é tão grande Porque ele zero, vai ser 21, 22 Provavelmente alguém não pagou e o banco tomou Aqui chama de Ripple Aham, pode crer Caralho, velho Ó, se eu tivesse 20 conto na... Assim, só tenho 20 conto só Eu comprei esse carro aqui Eu compraria E depois já dá um bolo Muito louco, velho Novão o bagulho Vamos mostrar essa Santa... Santa Fé? É Santa Fé, velho Santa Fé Santa Fé Que é Tucson no Brasil, eu acho, né? Vou mostrar aqui na frente primeiro É um que não deu os preços Ah, tá batida aqui, ó Já tá ferrada já Não vou mostrar mais, não Gente, o Neru tá gravando pro canal dele, hein? Quem não for inscrito ainda, se inscreve Se inscreve lá Quanto é que é essa Fanta C aqui? 35 mil milha Ultimate Esse carro vai ser um desouro A 19 mil dólares Porque esse carro na loja Sem a batida, né, gente? É, sem a batida detalhe Não, o carro vai ser uns 23, 24, 25 milha E no Brasil? Eu não sei Deve ser um rim, um basso Um pecado pâncreas Porque essa aqui é a Ultimate All Wheel Drive 2.0 Turbo Essa aqui é a mais pica Essa aqui é a pica de cristal Cravejado de diamante Polishop Polishop Nossa, é gigante Tem sete lugares Teto de pano Aí, ó Essa também é a Ultimate Só que essa não é a Turbo O que eu não recomendo comprar Um carro da Hyundai Turbo Porque os carros da Hyundai Que tem motor Turbo Tendem a dar muito problema Mas são bons esses carros Pior que eu ia comprar um agora Se ele falou Agora não vou comprar Olha só Negada fica falando Ah, por que carro de leilão? Caralho, olha como é que os carros estão novos Tá tudo novinho os carros aqui Você pode bater a chave aí Olha, vem pouca milha, olha E você tá comprando o carro? 24 mil milha só esse aqui, ó Novo van esse Hyundai aqui Olha aquela Bima M4 Laranja, brother Olha lá Ela te chamando Nossa, é mesmo ali, ó Você descendo emigrantes Pegando um assaço Imigrantes As frutas ficam louco Olha lá Caralho Tem que ter um negocinho desse aqui Um carro desse aqui Uns 40 contas Nossa, 45 40 pau Deixa eu entrar no carro de 40 mil aqui Ou até mais Tambinei, eu também Esse carro é mais do que 40 mil esse carro O que você tem, né Ah, é Mas tá escuro pra caramba É, então é negro Não vale nem nem pra te ver Porra, se ele é negro Eu sou... Porra, negro Como é que você tem esse carro aqui? Oi? Um milhão no Brasil? Ah, não sei Tem muito tempo que eu tô fora de lá, cara Depois a gente pesquisa na internet E coloca aí Mas que ano que é, vamos ver o ônibus? Ela é 2018 Tem 13 mil mil Ah, 2018 É novaço o bagulho, velho É um M3 É novaço Esse carro é top, cara Olha a cor E outra Você não vê um carro dessa cor aí Toda É, não vê, mano Benit for speed o bagulho, né, velho? Não, eu tô com vontade de chorar Eu tô segurando pra não chorar Mostrar o banco aqui do bagulho É que tá escuro pra cacete Tudo fibra de carbono É fibra de carbono Nossa, é muito bonito Olha aqui o que legal, olha É, tem só o designzinho do retrovisor ali Você é loiro Ele tá se sentindo milionário E você sabe o que é mais interessante? Tem em casa, hein? É palpável É, aqui é palpável, velho Pode ter um carro desse, se quiser Não é igual no Brasil Que você tem que nascer jogador de futebol Traficante E olhe lá, hein? E olhe lá E ainda blindar, né? Tem que blindar, né? Tu sabe quanto você compra um Panamera desse aqui? Amigos Telespects Segura pra você poder ficar doido na Braquiara Ó, 2010 112 mil milhas É velho e tem muita milha Você compra um carro desse aqui hoje Por 17, 18 mil dólares Chupa essa manada Panamera Panamera Panamera, velho Nossa Esse caminhão é aberto aí É o teu? Vou ver aqui agora O cara sabe O cara tá de frente Gente, o Neuro é negro, tá? Calma aqui Tem que ser assim Mulberry Auto Group Um mundo de emoções pra você Ei, aqui tá o bichano Vamos ver se ele pega Por que ele tá aberto assim? Tá pegando ar? É porque o cavalo de charrete que passou ele Queria adentrar dentro, né? E não fecha Não fecha Com 100 mil milhas Caminhão, mano Caminhão, velho Ô, isso aqui dá pra você Se você viu o Breaking Bad Dá pra fazer um dinheiro Você já viu o Breaking Bad, Rodrigão? Oi? Breaking Bad? Isso é sério? Eu não sou muito Eu não sou um menino seriano, não Seriano E agora com esse aqui Nós vamos procurar os outros Porque ele fica andando igual Três molechas na frente Cara, olha que caminhãozinho filé, cara Tá todo top, ó 1.900 e quantos? 2.000 e... Aqui, cara Pô, mas você defasou É nesse colate, né? Você defasou o meu produto Olha aqui, ó Vida do caminhão é aqui, ó É o Trauca Demora cinco dias pra baixar Porque o Vida parece uma casa Mas, ó Agora nós vamos procurar um Subaru Empresa Você viu isso aqui? Aí sim Esse aqui tá na seção 613 Nossa, Subaru É, tem empresa WX também? Não, esse aqui é de pobre Então não vamos buscar, não Cara, é uma infinidade de carros aqui, bicho Não, o problema é muito grande, velho É que vocês não têm noção aqui É muito longe E o legal é que tá tudo com chave Por exemplo, vamos supor Às vezes a pessoa chega pra mim e fala Rodrigo, eu queria comprar um carro assim, assim, assado Eu faço a compra casada Eu já sei lá o que vai ter aqui Eu trago você Vamos supor que você quer vir comprar um carro Sim Eu te trago aqui um dia antes Você pode andar, olhar Tudo que você quiser Você sabe exatamente o que você tá comprando, cara Show de bola E não é comercial Tô falando sério Eu tenho um amigo que chama Fernando Leal Aí fica legal Fernando é gente boa, cara Quando eu era fotógrafo Aquele cara que conta a história de tristeza Quando eu era fotógrafo O Fernando ia nos shows lá Em New York, New Jersey E a gente Pô, ó legal, Fernando Um abraço, Fernando O cara quase chorou aqui Existiu uma lágrima por dentro Olha isso Hell's Kitchen Olha essa belezinha Vou deixar até com a luz alta Deixa iluminando Olha esse Você tá maluco Olha esse Challenger, velho Ave Maria Aí eu combino, hein Será que combina? Nossa Olha isso aqui Ele é, como fala Vazado aqui em cima, velho Mano, esse aqui acho que eu vi na É, New York Auto lá Que teve lá Feira de carros de Nova York lá New York 3 É Nossa, é muito louco, velho Vamos ver Liga aí o bichão Vamos ver o ronco Vai, japa Olha esse carro, mano Olha esse carro Ah, claro, né, Nero Olha isso aqui, ó Caraca Nossa senhora, Aleg Vai voar? Nossa, mentira que ele fez isso Ah, tá Dá um toque Você viu que ele fez um Acho que eu tô passando mal, Nero Você tá maluco, velho Nero, acho que eu tô passando mal Eu dei uma pisaça aqui Esse carro vai voar, velho Galera, vocês não tem noção do torque desse carro, velho Eu dei um toquinho, assim, no acelerador, velho O bagulho parecia que ia voar lá pra Nova York Um Eclipse desse aqui, ó É no máximo 300 ou 500 dólares Muito barato, velho Esse aqui eu compraria pra andar E é um Eclipse, sim, velho E é um Eclipse No Brasil, nossa Esse aqui eu compraria pra andar, mano Aqui é bosta Não, mas eu compraria pra andar Fezes Eu tô afim, eu tô uma peca, velho Olha que eu vou lá embaixo rapidinho, já volto Quando tu vier aqui eu vou ver Eu vim comprar esse carro, né Tô até que agregando Aqui, ó, 300 conto, velho Isso aí é lixo Eu quero, nunca quis tanto lixo Sabe por quê? 2003, 126 mil milhas rodada É um Eclipse, velho 300 conto, velho Mano, esse carro aqui é o meu sonho, velho Quem acompanha o canal há um pouco mais de tempo aí Esse aqui é o meu sonho, velho Esse carro aqui é o Subaru STI Vamos filmar aqui pra vocês Ele é mais normal, ele STI WRX, mano, empresa, nossa, velho Que ano que ele é? Que emoção Olha aí na frente aí 2018 2018 Novinho, velho Um carro desse aqui Vai ser na base de uns 32 Nossa, mano Olha isso, mano Sem noção, um sonho Ser 32 mil dólares Tipo, é barato, velho No Brasil, mano Eu acho que tá saindo no Brasil uns 300 mil reais Um carro desse aqui, velho Não tem controle Não, e pra você comprar Ela tem que tá vivendo Ganhando 3 milhões, né? É, não é impossível E tem que blindar ela também, né? É, fora a blindagem, né? Que você vai pagar Ah, velho Vamos ligar Não, não vou nem tirar do lugar, velho Tá bom Eu tô tão emocionado Que eu não consegui nem ligar o carro, velho Tá bom, desce daí Tá bom, só dá licença O cara entra e não liga Se não ligar, a gente vai te usar pra sempre Caraca Olha isso aqui Até arrepiou aqui, velho Meu Deus Nossa Eita, meu Deus Caraca, velho Dá pra só acelerar Ele tá lá no portão Em um segundo 9 mil milhas Esse carro é zero E é a cor mais top deles É, combina comigo, velho Essa cor combina com qualquer ser humano Pelo amor de Deus Vambora Só fechar o vidro aqui Olha que massa, velho Olha os calipers desse carro Pertinho Nossa, e ele tem uns pneus top também Nero Tristão agora Olha, você viu o barulhinho do vidro subindo? Nero Tristão agora Você é japonês demais, velho Você gosta desses bagulho Quer ir embora não, Nero? Não, eu vou até sair daqui porque... Não, abre o motor pra eles verem aqui Abre aí Deve estar tudo vermelhinho aqui na frente Nossa Caraca, velho Tá zero o carro, velho E ele tá original A maioria desses carros são mexidos Esse tá original É, 2018 Não vasso, velho Não vasso Galera, outro dia a gente vai voltar mais cedo pra filmar Porque tá muito escuro É, tá Não dá pra ver gosto nenhum, mas... Nossa, velho Tô emocionado, velho Na verdade, a gente não sabe se vocês querem que a gente volte Então se vocês quiserem que a gente volte aqui de manhã pra gravar Deixa o like, velho Deixa o like Que não tem como a gente saber Volta de dia no bagulho e mostra Você vai deixar eu falar? Leruna, brincadeira, volte aqui